O programa informativo de manejo de corrente Consciente Co. IA. O programa informativo de manejo de corrente Consciente Co. IA. O programa informativo de manejo de corrente Consciente Co. IA. O programa informativo de manejo de corrente Consciente Co. IA. O programa informativo de manejo de corrente Consciente Co. IA. agora só vai, nós não podemos fazer uso de claridade só para iluminar os casos, pois agora nós fazemos uso de luz, que é melhor maneira para nos fazer uso de luz, mientras tanto, quando você tem na conta, fazemos uso de corrente de uma maneira mais consciente. Bom, antes do desenho acaba, você tem que fazer a luz mais lenta possível, você tem desenho na frigor inté mesmo e assim se livragem. Quando temos um salvamento e HTC, vamos uso de corrente glápidos,… é só, assim como o automócruição. E aí, vamosطar banda sendo a carga e acilidade, vamos nos aos dias, vai. Se o devenir grid, nossa merda de luz é mais sucesso da luz inquiet Space attack Que tipo de luz uma pessoa escolhe para usá-la em sua casa? Definitivamente, o que não escolhe, é ineficiente. É o halogênio com a luz de luz. Em princípio, fabricam um stop de trato de luz de luz. O halogênio também é uma luz de luz, mas é um pouco caliente. Se você quiser uma comparação de luz de luz de luz, um LED de 60W, que é uma iluminação com um stop de 15W e um LED de mais ou menos 6W. O que não vai acabar com o que você inventa. Se você quiser, você pode mudar a luz de luz de luz, se você quiser, é uma inversão alta, você pode fazer isso, porque você vai consumir o que é mais bom. O uso de um damer te ajuda a passar com a gente? O que você quer, mas não está assim. Um damer, em princípio, é uma luz de 100W, mas não vai mudar a luz de luz de luz. O que você quer fazer, eu vou mandar 50W, mas o que você está fazendo, é só 25% de luz. O que é um damer, muito mais comum, uma esfera ou algo assim. O que é um damer, é uma é a medida mínima. O que é um damer que vai arrancar a luz de luz de luz de luz? Não pensa que um damer vai ajudar. Eu posso imaginar que uma pessoa está na casa da UAC, para pensar, eu sou um experto em terreno de corrente e luz. Como é que você está aqui? Tem uma pessoa especializada em terreno aqui para consultar? Sim, em princípio tem duas coisas. Tem uma casa no meio de edificio, tem um plano de luz, que, em cada espaço, é preciso saber qual tipo de luz você quiser, de iluminação, e não precisa saber qual tipo de luz para o local. Se você tem uma casa residencial, que você está vivendo aqui, está bom para começar a não ser luz para o local, que é um caminho para o município. E, novamente, para fora, se você quiser saber mais tanto, você pode mudar o LED. Se você pode mudar o LED, é bem, mas se não, você pode mudar o LED. Se oito dias você pode mudar o LED, você pode mudar o LED, você pode mudar o mais grande e você pode mudar o consumo seguro, a barra, basicamente. Você não sabe se é uma pessoa que vai consultar um arquiteto ou um eletrician? Sim, um arquiteto ou um eletrician, mas, em princípio, isso é lugar, a companhia não vai vender a luz, a parte elétrica, não é suposto por guia-bo, como o leite, se você está aqui, não pode guia-bo, que tipo de luz, pode mudar o meio. Não é a bombing. Televidente, vão tende a olhar algum tempo de ia, tocando uso de claridade solo e luz. E jis, nós devemos continuar com entrevista interessante aqui. O xiii! O que a energia desse a dar uma ida quer usar menos dígente. Usa luz natural, o mais tanto possível. Usa pera de luz com o desparo dígente, pois estea o LED of lampir dispara. Seja consciente e usa menos corriente. Manejo de corriente, de governo de Kosovo. Seja consciente e usa e usa, mas mellor. Mas se você muda, se você muda a noite, você muda a luz. Se você muda em casa ou de casa, se você muda a luz ou de galogein, você muda a luz. Mas se você muda em luz, você muda em casa e você muda em casa. Qual é o tipo de luz que está menos eficiente? Galogein ou fluirão. Em duração, você muda menos. Em vez de dois casas, idênticos, em vez de saber o que é saving está. A está pagando R$1.100 e o outro está pagando R$600 florín. Onde você paga R$600, o que você muda em casa, é o mesmo pool, que é o casas. Não tem uma zona de panela, não tem uma zona de boilers, é o drogamento de gas. Você paga também o frigideiro inverter, o arco inverter. Mas em vez de ver, um saving está bastante grande de dois casas mais um custo. Mas isso não tem arco inverter. Então, dentro da totalidade, uma quantidade de corrente, mais ou menos 25% está verleta, ou iluminação, para 50% está em coelhão também. Então, você pode ver, você vai fazer certos cambios, não? Então, é o mesmo casas que o outro está pagando R$1.100 ou R$600. Então, você pode ver que cada pessoa que pode invertir para escapar de R$100. O que é o benefício do que o seu led light? Na primeira instância, você pode fazer mais um custo de luz, como qualquer outro, que é o consumo que você pode construir. E o outro está pagamento, que é um custo de luz que você pode produzir. Então, para a luz, 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 para a luz. Então, você pode ver que, segundo... É uma inversão. Mas você pode ver que, quando você pode usar, ou mais horas para a luz, você pode fazer uma inversão. Então, você pode ver que, em vez de 9 lunas, você pode ver 5 anos, então, você pode ter que ter ganas de ser, para que você tenha ganas de ser, no modo de papel, para o consumo de corrente abaixo. Então, você pode ter mais duradouro, você pode ter mais melhor para o meio ambiente. Então, você pode ter mais de luz para a luz, então, você pode ter mais de luz para o meio ambiente. Agora, quando você está chegando a temporada de fim de ano, você pode ter mais duradouro em casa, colorido. É possível usar o LED também? Sim, sim. A luz que você tem, a luz que você tem, é muito maior para o LED. Então, você pode ver com a luz também, com a luz diferente. Então, você pode ver com a luz para a luz para a luz. Então, você pode ver com a luz para a luz para a luz para a luz. Se você politiza o mercado, eu acho muito que você pode comprar tradicional no massa da luz para ela, você pode ter mais o seudam Yin Riviar, porque para o agua Voy, então, você pode ter de ver um dois anos. E, depois do outro lápis, é porque vou ter mais下çadas não se estima de luz, porque eu vou tirar uma luz para a luz, 이라고. Eu vou estar a conservadora, porque eu tenho aqui, porque eu vou colocar mais inox neighbor. Para ver que o LED está mais baixo, porque o seu choque não tem mais calor. Que consejo senhoras Proctin para o televidente se trata de uso de luz de uma forma consciente? Bom, é uma pergunta muito amplia. Eu posso fazer diferente infecção. Eu posso começar a ver com o sono de boiler, água caliente, ou não estou usando a corrente, eu posso comprar frigideira e inverter, o arco não posso inverter, o turboluz não posso mudar o LED. Eu posso fazer uma inversão, eu posso fazer uma coisa mais rápida, se eu posso fazer um dia, eu quero que eu consuma a corrente. Tem uma zona panela também que eu posso dizer, ok, eu também uso zona panela, mas eu posso fazer uma reparação, ou eu estou consciente, quando eu faço uma zona panela, eu posso reduzir o consumo primeiro, senão você pode colocar mais paneles quanto necessário. Então, a zona panela, eu posso dizer, não, não estou só. Eu posso usar o LED. Eu posso usar a mensura, também tem um sistema que, na mão de pai, eu posso vender águas elétricas, mas a corrente, a noite eu posso usar. Eu tenho bateria, não posso pôr, descarga e corrente, durante a noite eu posso usar o LED. eu posso dizer, não estou só, eu quero mesmo. Obviamente, não está sendo bom, eu posso dizer ainda. Eu posso dizer, eu posso dizer, eu posso dizer, o programa aqui possível, e naturalmente, eu quero agradecer a todos os televidentes para boa atenção. Vida espera, que eu vou sintonizá-nos outra semana a trope. Já há razão, metade de novo na CBA television, e quarto passado de novo na Telecuração. Passe uma boa noite, e guarda, seja consciente, seja menos corriente.